Oi gente, tudo bem? Simone Santana aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês duas aberturinhas de caixa, que não é caixa, uma é caixa e a outra não é porque eu fui na loja comprar, tá? Mas eu sou representante, eu sou vendedora, revendedora ou consultora das duas marcas, tá? E uma delas é o Dora e a outra é a Avon. Vou só colocar meu óculos pra falar com vocês, tá? O pedido da Avon, que eu vou mostrar primeiro, é esse do ciclo 17, da campanha 17, no qual a marca lança, lança aí a linha. A linha Power Stay já foi lançada, já foi lançado alguns produtos, como os batons, né? Os batons de líquido, foi lançado a base e vem aí mais dois itens que eu comprei, adquiri nessa campanha. Vamos ver se veio, né? Porque eu também não vi, ó. A pauta toda aqui, ó, acabei de chegar em casa e vou abrir essa minha caixa, tá? Então tá aqui, ó. Tem aí mais duas novidades, que é batom mate, batom Power Stay e o corretivo, tá? Foi um pedido pequeno, pedido mínimo, inclusive esse pedido eu passei do prazo de pedir, acabei tendo o que pedir pra minha gerente. Mas a gente pediu pra mim, né? Muito obrigada, espero que esteja tudo certo. E eu pedi também, eu aproveitei e pedi também o kit de... Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá? Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar aqui rapidinho. A caixa tá lacrada. Eu gosto de abrir assim, filmando, por motivo de segurança também, tá? É importante você filmar a abertura de suas caixas. Então eu filmo mesmo. Pra aqui, né? Depois não diga... Se faltar alguma coisa, pelo menos eu já sei que... Já tem a prova aí de que veio faltando alguma coisa. Eu espero que não esteja faltando nada, né? Vou ouvir ali na... É um pouco chato tirar esses papéis, né? A gente tira... Esses... Esses... Durex... Esses... Esses... Faltam aqui, ó... Faltam aqui, ó... Abrir... Ele não veio fechado. Vem um saco e o nome vai ser assim, mas não veio fechado. Então eu comprei dois batons Power Stay. Um na cor... Um na cor... Nude Supremo e o outro na cor... Magenta Absoluta. Tá? Eu vou abrir... Mas assim... Se vocês quiserem resenha... Eu pretendo fazer resenha, tá? Desses dois batons depois, num vídeo mais tranquilo. Não vai ser hoje, ó... Tá? Vou só mostrar aqui a cor pra vocês. Na bala. Esse aqui é o Magenta Absoluta. Lindo, lindíssimo. Ele é vermelho aqui. Ele parece ser um vermelho, mas aqui ele tá ficando rosa. Não sei porquê. Tá? Lindo. Embalagem bem bonita. Bem chique. Deixa eu ver aqui. Depois eu falo detalhes pra vocês, tá? Sobre eles. E o outro é... Nude Supremo. Que parece ser uma cor lindíssima também. Entrando mensagem ali no seu celular. Olha. Lindo. Lindo, lindo, gente. Tá rosa aí, mas ele é marrom. Lindo. Tá? Comentem aqui pra mim. Se vocês querem resenha desses batons. PowerStay. Aquele sincero... Aquela resenha sincera. De quem comprou, pagou e quer resultado realmente. Tá descrito aí, né? Nas propagandas. Tá certo? E esse aqui é o corretivo. Tá? Embalagem também bem bonita, hein? Corretivo PowerStay, ó. Ui. Não sei se é o meu tom. Não sei. Mas vamos ver, né? O que a gente faz. Qual vai ser o efeito dele na minha pele. Também comprei pra mim isso. Agora, pra pronta entrega, eu peguei umas coisas, tá? Eu peguei um kit de sol. Kit de protetor solar. No caso, vem dois. Dois. Protetor fator 50. Da Avon Care. Um, dois. E três. Fator 30. E um fator 60. Esse aqui é pro corpo. Pro rosto. Pro rosto vem quatro. No caso, o kit contempla dez protetores solares, tá? Seis de corpo. E quatro de rosto. Dois 50. E dois de 30. Tá? É, fator. É, Avon Care. Sun. Ó. Você lê aí. Controle de brilho. Hidratação. O V.A. Toque seco. Derma 360. Tá? A mesma coisa esse aqui. Toque seco. Controle de brilho. Fator 50. Beleza. E também... Uma pá de revista. Olha isso. Muita revista. Nunca mandaram tanta revista. Sempre mesmo. Nunca. Nunca. Não é muita revista. É a revista da campanha 18, que é a próxima campanha. Que é a atual campanha, aliás. Rebista também de maquiagem da campanha 19. Negócios da campanha 18. Negócios da campanha. Tem até um folheto aqui. Depois eu leio. Enfim. Modo de casa também 18 e 19. Tá? Beleza. Agora vamos falar daqui, de um outro aqui, que é o pedido da Dona Nina. O pedido da Dona Eudora, que foi só itens da Dona Nina Secrets, que eu fiquei assim, apaixonada pela linha. E já reclamo aqui, Dona Eudora. Dona Eudora querida. Eu fui comprar na loja da representante o kit. Eu queria o kit completo que vinha. O primer. Não é isso? Essa linha aqui. Completa. O primer. A base, o batom. E uma esponja da Nina Secrets. Eu não trouxe a esponja, por quê? Porque faltou um item desse kit. Porque pra ganhar, pra pagar R$9,90 na esponja, eu tinha que comprar o kit. Só que não tinha na loja. Né? Não tinha o suficiente. Então tá aqui, ó. Revista. Revista da atual campanha. Que eu acho que começa amanhã. Tá? Abriu hoje só pra... Pra vender essa linha da Nina Secrets. Aí eu comprei, sim, algumas coisas. Sacolinha de Dona Eudora. Do que eu tinha aqui de dentro. Então vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu comprei. Vou fazer resenha também dessa base. Tá? Na minha cor de pele. Que eu acredito que muita gente vai gostar dessa resenha. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, meu amor. Se inscreva que eu vou mostrar aqui essa base pra vocês. Tá? Nos próximos vídeos aí. Então eu comprei essa cor. Depois eu falo qual é a cor que eu comprei pra mim. Tá? Na resenha. Então essa foi a base. Comprei. Batom. Batom eu comprei o... Seis... Seis não. Cinco balmes. Cinco balmes. Que na verdade são só três balmes, né? Mas eu comprei o balme vinho. Gente, essa hora pra enxergar mesmo de óculos é difícil. É laranja. Tá? Laranja. Vinho Tóquio. E o outro é o Rosa Paris. Olha o vinho Tóquio. Hum. Lindo, né? Lindo. Vou trazer resenha também dos balmes de dona... De dona Nina Secrets. Aí tem o rosa. Tem tudo na caixinha assim, gente. Bem bonito, né? Ah, e pra finalizar... Eu vou mostrar no outro vídeo, tá? Porque o vídeo já vai encerrar. Pra finalizar eu comprei esse batom que eu já tô usando. Tá? A cor dele é... Hum... Vamos ver se eu consigo... Terra Cor. Tá bom? É isso. Essas foram as minhas comprinhas de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.